Por que você não deve usar mais lacinho nas suas peças de lingerie? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje. Eu trouxe aqui essas duas peças para vocês, inclusive são as peças mais vendidas aqui da nossa loja e eu tenho a aula passo a passo dessas duas calcinhas no meu curso de modelista profissional de lingerie. E você repara que aqui nenhuma delas eu uso lacinho. Nem nessa daqui, que é uma peça mais básica, mais dia a dia, nem nessa outra aqui, que tem um detalhe aqui, já é uma peça menor, uma peça mais cavada e tem um detalhezinho aqui. Mas então, por que não devo usar lacinho nas minhas peças? Porque hoje em dia já não está se usando muito lacinhos, principalmente nas peças mais básicas, mais dia a dia. Por que? O lacinho vai ficar marcando na roupa e ele serve também para esconder a emenda da costura, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai fazer a sua peça toda embutida, arrumadinha aqui na frente e deixar a emenda da costura aqui para trás. Isso não vai estar aparecendo de primeira, assim, quando a pessoa for ver a peça. Vai ficar escondidinha aqui atrás. Assim como essa aqui também, olha só. Deixei uma rendinha aqui, escondendo a emenda da costura aqui, dos dois tirinhos aqui de dentro. E aqui do lado ficou bem escondidinho e ficou muito bem feito o acabamento. Quando você faz um acabamento bem feito na peça e não põe o laço na peça, fica uma peça mais sofisticada e que não vai estar marcando na roupa. Ah, então eu não vou mais usar lacinho nas minhas peças? Não é bem assim. Você vai usar lacinho em duas ocasiões. Quando você costurar uma peça e não conseguir disfarçar uma emenda de uma costura que vai ficar aparecendo aqui na frente, aí você vai pôr um lacinho para disfarçar essa costura. Ou para complementar os detalhes de uma peça mais ousada, mais trabalhada, aí você vai usar o lacinho. E você, ainda usa lacinho em todas as suas peças? Deixe nos comentários aqui abaixo que eu quero saber. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e sucesso para você! Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal e sucesso para você!